Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer o kit de banheiro noiva Então se você quer aprender, vem comigo Você vai precisar de uma caixa MDF, pincel, tinta branca e fita Comece pintando toda a caixa Música Quando a caixa estiver totalmente pintada, vou pegar uma fita E vou passar em volta da caixa inteira com a cola quente Música Vou pegar um pedaço da fita e vou colar fazendo assim um círculo Depois vou pegar um pedaço de fita menor e vou prender nesse círculo Fazendo assim o meu laço Música 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 Então é isso pessoal, o kit do banheiro ficou pronto Depois é só colocar na caixa os produtos que você achar necessário para os seus convidados E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música